E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises aí para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos que acontecem nesses dias aí 13, 14, 15 de setembro, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Desde que voltamos aqui a gravar os palpites não erramos nenhuma dupla do dia, então a dupla de hoje eu vou mandar lá no Telegram, beleza? Então entra aí, o link está na descrição, vamos lá para os jogos então. Começando aqui pelo Flamengo contra o Atlético Paranaense, teve o jogo antecipado por conta da final da Copa do Brasil, vai enfrentar o São Paulo no final de semana, na verdade é no final de semana mesmo. Flamengo vai jogar dentro de casa contra o Atlético Paranaense e vem aí de uma vitória sobre o Botafogo, já o Atlético empatou com outro Atlético da competição. É um jogo difícil, é um jogo complicado. Se não fosse a final da Copa do Brasil, eu iria muito bem num Flamengo para vencer. Mas como tem esse jogo importante, eu acredito que o Atlético possa fazer gol, inclusive nos últimos 3 jogos o Atlético bateu ambas marcam, nos últimos 5, 4 deles bateram ambas marcam. Acredito que nesse jogo seja mais um jogo para ambas marcam, então essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês, beleza? Ambas marcam no jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Depois nós vamos aqui para o jogo do Internacional contra o São Paulo. E nesse jogo aí, eu acredito que o Internacional, com seu mando de campo, dos últimos 10, perdeu apenas 2 jogos. E o São Paulo, como visitante dos últimos 10, venceu apenas 1. E ainda tem o jogo da final da Copa do Brasil, eu acredito que o Internacional possa levar melhor, beleza? Sou São Paulino, eu estou apostando a favor do Internacional contra o meu time, fazendo uma análise racional desse confronto, eu acredito que o Internacional possa sair com a vitória. Nós temos lá na 8, 8bet, a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas, um menos 0,25. O que é isso? É um handicap asiático que, Internacional ganhando, nós ganhamos a aposta, se der empate, perdemos apenas metade. Então tem lá, menos 0,05. Então esse é o mercado que eu deixo para vocês, menos 0,25 com odds de 1,90 lá na 8bet, minha sugestão de aposta, beleza? Esses são os jogos de hoje. Agora vamos descer aqui e vamos lá para os jogos de amanhã e sequência. Começando por Fortaleza e Corinthians. Nessa partida aí, nós temos um jogo difícil, mas o Fortaleza vem de uma boa fase, tirando ali a derrota para o Fluminense. Vinha de uma sequência de 5 vitórias seguidas, 6 jogos sem perder. Perdeu para o Fluminense, que tem uma equipe de muita qualidade. E estava jogando fora de casa também, dessa vez joga dentro de casa, com todo o apoio de sua torcida, que é apaixonada da torcida do Fortaleza. Corinthians como visitante dos últimos 10, venceu apenas 2. Minha sugestão de aposta, Fortaleza para vencer, beleza? Para jogo mesmo, Fortaleza para vencer. Depois nós vamos lá para Santos e lá nós teremos o confronto entre Santos e Cruzeiro. E nessa partida aí, é um jogo difícil, um jogo complicado. Eu acredito que o Santos possa talvez levar a melhor, mas sem dúvidas, a melhor opção de aposta é no mercado de gols. Por quê? O mercado nos oferece aqui um OV1,5 com odds de 1,50. Acima de 1,5 com odds de 1,50. E num jogo como esse, sempre vai ter valor um acima de 1,5 com odds de 1,50. Então, nos últimos 4 jogos dentro de casa, o Santos marcou, teve gol feito e sofrido. Bateu ambas marcas, saíram gols. Cruzeiro, como visitante, tiveram 3 jogos aqui que ele não marcou gols, mas sempre está fazendo ou tomando. Eu acredito no jogo para pelo menos 2 gols aí. Minha sugestão de aposta, acima de 1,5 a 1,50. Beleza? Essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Depois nós teremos Coritiba e Bahia. E nessa partida aí, eu vejo já o jogo mais pegado, mais truncado, com médias de gols mais baixas. São os dois, praticamente, um dos dois piores ataques da competição se enfrentando. Bahia em 22 jogos tem apenas 23 gols feitos. O Coritiba em 21 jogos tem 1 gol por partida feito, 21 gols feitos. Então, a média de gols é muito baixa das duas equipes. Eu acredito em um abaixo de 3, abaixo de 3 gols. Pagam em 60 lá na 8-bet. Então, essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Depois nós vamos aqui para o Red Bull Bragantino contra o Grêmio. E nessa partida, nós temos aqui um jogo equilibrado, muito equilibrado. O Red Bull Bragantino joga como mandante. Dentro de casa, não está conseguindo fazer bons jogos. O Grêmio, como visitante, também não está conseguindo fazer bons jogos. Porém, vem aí de duas vitórias seguidas. Incrivelmente, os últimos dois jogos do Grêmio foram os mesmos dois últimos jogos do Bragantino no Campeonato Brasileiro. Eles enfrentaram Cruzeiro e Cuiabá. O Bragantino ganhou do Cuiabá e empatou com o Cruzeiro. Já o Grêmio ganhou do Cuiabá e ganhou do Cruzeiro. Fazendo mais de dois gols por partida e sem tomar gols. Então, eu vejo aí um Grêmio com chance de ir lá em Bragança Paulista e empatar. Nós temos uma dupla chance lá na 1.88 com odds de 1,80. Então, essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês. Beleza? Grêmio, dupla chance. Depois nós vamos lá para Cuiabá. E lá em Cuiabá, nós temos também boas odds no mercado de gols. Acima de 1,5 pagando 1,50. Então, essa é a minha sugestão que eu deixo para vocês. No jogo do Palmeiras contra Goiás, eu acredito numa vitória do Palmeiras, mas essas odds estão baixas. E o Goiás vem de bons jogos ali, ó. Contra América Mineiro fora de casa. Contra o Atlético Paranaense. Contra o Corinthians fora de casa. E contra o Internacional também. O Internacional vem de uma boa fase. Então, acredito aí que o Palmeiras vença, mas não vença com facilidade. Nós temos odds baixas aqui, ó. 1,33. É muito baixo para esse jogo. Eu acredito que não tem valor. A minha recomendação que eu deixo para vocês é espere para o ao vivo. Veja se surge oportunidade. Veja se essa odd sobe e se o Palmeiras consegue ter um volume de jogo. Se ele estiver falando de jogo logo no início da partida, provavelmente essa odd não vai subir. Mas se ele sentir dificuldade no início da partida, provavelmente essa odd suba rápido. E aí, a partir do momento que o Palmeiras dominar o jogo, aí vai depender da odd e do tempo restante. Talvez valha a pena pegar alguma coisa a favor do Palmeiras. Quem sabe até o Goiás não abre o placar e a gente consiga pegar alguma coisa a favor do Palmeiras nesse sentido. Mas, do jeito que está aqui, nada a se fazer. É um jogo para se trabalhar no live, né? Porque o Palmeiras tem tudo para vencer. Mas eu não acredito no placar elástico. Beleza? Depois nós vamos lá para o Rio de Janeiro e lá nós temos um clássico carioca. Vasco contra Fluminense. Nessa partida aí, eu vejo um duelo para gols. Duelo equilibrado. Vasco jogando dentro de casa. Vem de bons jogos contra Galo e contra o Grêmio. Fluminense como visitante também. Ali jogou contra o Olimpia, Atlético Paranaense. Sempre fazendo gol e sempre tomando. Jogo contra o Grêmio. Jogo contra o Argentino Júnior. Todos esses jogos baterão ambas marcam. Vasco dentro de casa. Eu acredito que ele possa fazer o gol dele. Fluminense também com o gol dele. 1,85 de ordem lá no 8-bet. Não ambas marcam. Essa é a minha sugestão de aposta. Beleza? E para finalizar aqui, é o último jogo dessa rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro contra Botafogo. E nessa partida aí, eu vejo um jogo muito equilibrado. O Galo joga dentro de casa. E o Botafogo como visitante aqui é um time que dificilmente ele perde. Perdeu a última contra o Defensa e Justiça. Mas no Campeonato Brasileiro, se a gente olha aqui os jogos do Botafogo fora de casa, ele perdeu apenas 2 de 10 disputados. É um time que empata bastante, que vence bastante também. E o Galo também tem um mando de campo regular. Os jogos do Botafogo, principalmente fora de casa, são aqueles jogos de 1x0, 0x0. Então, eu acredito aí no abaixo de 2,5. Abaixo de 2,5 é a minha sugestão de aposta. Beleza? Então, com isso, finalizamos aqui todos os jogos da rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Um vídeo com todos os jogos disponíveis. Lembrando que as duplas eu vou estar mandando no Telegram. Então, a dupla de hoje, a dupla de amanhã, a dupla do dia 16 também. Estarão todos lá no Telegram. Entra aí no link, se você ainda não faz parte. Se você tem alguma opinião sobre os jogos, deixe seus comentários também. Compartilhe com seus amigos apostadores. Se ainda não tem conta, no 8bet tem 100% de bônus, até R$200,00 no seu primeiro depósito. Link na descrição. Qualquer dúvida, é só falar comigo pelo Instagram. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.